Bom dia, ok? Boa noite, boa madrugada. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Você que entrou, você já se inscreva, ativa o sininho aí, já dê o seu like e já faça já com a galera que está entrando aí e está automaticamente já comentando. É muito importante o posicionamento aqui de vocês, porque com isso você nos ajuda a liberar o algoritmo. Opa, a gente vai estar recebendo aqui a doutora Silmar, no estilo chinês, agora japonês. O negócio está evoluindo lá em João Pessoa, gente. Está evoluindo em João Pessoa. A doutora Silmar vai estar com a gente aqui. Nós vamos falar sobre o conceito de imunidade total, ok? Diante desses desafios que nós estamos enfrentando. Só para atualizar vocês, então. O zap é o 21-995-3134-49. O zap é o 21-995-3134-49. Zap é o 21-995-3134-49. Respondendo ao Arginaldo, não consegui, Arginaldo, ainda não consegui trazer a Dani, além dos mortos aí, trazer ela para a vida, não consegui. Eu tentei entrar e não consegui. Não consegui, não identifiquei. Preciso de mais suporte aí para poder fazer isso. Não consegui, não consegui. Infelizmente, até agora não. A Dani ainda está no mundo dos mortos ainda. A gente mandou ela por higano, junto com a hiena, para o quinto dos infernos. A gente tem que tirá-la de lá. Preciso de ajuda para tirar a Dani da voz. E a gente mandou ela com a hiena, né? Porque senão ela deve estar matando as hienas todas lá. Ela está matando as hienas todas. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda aí dos universitários aí, para a gente conseguir trazer a Dani de volta. Ela está lá sempre comigo lá no Instagram. Mas aqui eu não consegui trazer de volta ainda. Não preciso de ajuda, né? Mas, gente, então, o Zap é esse. Nós já estamos com a imersão virtual do carnaval, ok? Para o pessoal que quiser se interar mais, vai ter a oportunidade de fazer o Metanoia, fazer o Detox, o Esquadrão 6, o Esquadrão 7. E ainda vai ter um aulão comigo ainda em cima disso. Então, a gente já está liberando essas inscrições. Quem não teve acesso, aí dá o link. Faça contato com o Zap 21-995-3134-49. O Zap 21-995-3134-49. E aí a gente manda todo o material para você. Inclusive o Telegram, que está bombando lá com informação sobre sobrevivência, o que você tem que fazer quando você não tem cachorro no mato. Então, nós estamos explicando um monte lá no Telegram. O grupo Telegram está bombando. Nós já somos duas mil pessoas lá. E nós estamos com quatro, agora, administradores colocando mais conteúdo. Nós temos de Portugal, Rubens. Temos a doutora Jane, a doutora Simone e a Bruna da Três Ness. Então, é muita gente botando conteúdo lá. Está virando uma Wikipedia lá de conteúdo sobre sobrevencialismo. Então, quem quer entender do assunto, faça contato com a gente. Doutora Silmar, boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde. Graças e paz. Tudo bem. Você tem descendência japonesa, Silmar? Não, não. É paraibano mesmo. Paraibano da gema. Cara, cada dia você está... Eu acho que você está fazendo tratamento estético para parecer com o Oriental, hein, cara? Não vou te enganar, não. O negócio está ficando estranho. Aí, João Pessoa, né? Primeiro, os caras dizem que estão comprando a Paraíba. Aí, depois, não estão comprando mais. Agora, você já aparece com cara de japonesa. O negócio está ficando esquisito. Está ficando estranho. A coisa está ficando interessante aí. Está ficando interessante. Só Jesus na causa. Mas vamos lá, minha vida. Você tem que vir por aqui para poder... Ver o que está acontecendo, João Pessoa. Ver o que está acontecendo. Só falta eu esbarrar com reptiliano agora também. Um extraterrestre aí, João Pessoa. que aí o negócio vai pegar forte. Hoje, eu estava olhando um conjunto de cidades que desapareceram e apareceram de maneira misteriosa a nível do planeta. Eu estava hoje dando uma olhada nisso. É muito interessante. Nós temos um grupo de cidades aí bem interessante mesmo. E eu estava vendo também que a galera resolveu pegar aqueles viruzinhos da Antártida. Então, é mais sério ainda também. Eu estava vendo em cima disso. Se não bastasse os amiguinhos pegarem o cara de Juan e colocarem ele para mortalidade total, mortalidade total, 100%, os camaradas ainda resolveram pegar os bichinhos da Antártida ainda. Pegaram os bichinhos da Antártida aí. Então, é um século de fortes emoções, né, Simão? Fortes emoções. Muitas emoções. Muitas emoções. E como é que a gente levanta essa imunidade, Silma? Porque, olha só, está vindo o carnaval, a galera vai para o Gelol, está barato a cerveja, vão mergulhar na picanha, que está quase de graça a picanha, quase de graça, na picanha. Tu está rindo? Vai vir carne de floripa. Não vai vir carne de floripa agora, picanha de Florianópolis agora, de uma gota de sangue, os caras estão fazendo tonelada de carne lá em Florianópolis. É a nova moda agora, carne sintética. Então, vai ter picanha para todo mundo. Picanha 3D, né? 3D. Isso, picanha 3D. É verdade, né? 3D, 3D. Deu, deu, foi. Deu, deu, foi. Deu, deu, foi. Deu, 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 da nossa. É isso aí. Tu mandou bem. Deu, deu, da nossa. É isso aí. Então, mas olha só. Então, o que que você tem visto com essa bagunça toda, uma questão fazendo aí, e o que a gente ainda vai fazer de bagunça, né? Porque o pessoal vai para a aglomeração, nós já sabemos disso, né? A Europa já começou a dar sinais de alerta lá. Eles nem no verão entraram, eles ainda estão no inverno. Então, eu fico pensando, né? Como é que vai ser o verão europeu, né? Em cima disso, ok? E o que que você espera que pode acontecer agora, já, nesses próximos meses, e o que que a gente deveria fazer frente a essa ameaça? Eu me lembro que a primeira vez que eu conversei com você, o Dragão tinha três cabeças, depois a gente já atualizou para seis, e agora ele já está indo para 12. 12 cabeças com esses caras agora, né? Que eles estão buscando lá na Antártida, o trem vai ficar mais sério, né? Então, como é que a gente lida com essa bagunça toda? Justamente. Qual é o principal, a melhora que a gente tem que ter, e o, como você falou, a imunidade, o que é que a gente pode melhorar com essa imunidade? Eu vou resumir um pouquinho o que é a imunidade, que muitas pessoas, a gente fala, imunidade, imunidade, o que seria imunidade no nosso corpo, na nossa bioquímica, na nossa vida. Então, a imunidade é um complexo de células, são células altamente complexas, que têm por objetivo defender o nosso organismo, ou seja, manter o nosso organismo saudável. Então, esse conjunto, esse complexo de células, eles estão desequilibradas. são as células da imunidade. A imunidade, a gente classifica ela em duas classificações. A imunidade nata, a que a gente nasce com ela, e a imunidade que é adquirida através de agentes externos. Isso tudo, se a gente tiver com a imunidade equilibrada. Em Silmar, em Silmar, antes de você falar disso, Valdeir Pelim Pardal, está dando um testemunho aqui, o Pai do Senhor, Missal Paraná, doutor Alex, doutora Silmar, obrigado aos dois, vocês mudaram a minha vida, faço uso do suplemento da doutora, graças a Deus, já senti diferença no meu corpo, obrigado por tudo. Obrigado, Valdeir, pelo testemunho, porque é para sentar o pau, tem um monte, as hienas aparecem. Mas para falar que está se dando bem, e de alguma maneira expressar o que está acontecendo, são poucos. Então, obrigado, Valdeir, para o seu testemunho, isso nos dá ânimo para poder prosseguir. Só para vocês terem uma ideia, eu com a doutora Silmar, nós vemos que já está próximo de mil pessoas que se trataram, estão se tratando. Muito próximo de mil, não é, Silmar? Acho bem próximo de mil. Isso, isso. está transmitido, e aí a gente já teve uma pessoa, só falta 999, então, nós estamos aguardando aí a galera se apresentar, se apresentar, mas obrigado, Valdeir, pelo carinho aí, pelo reconhecimento, é isso que nos faz, todo dia levantar para vencer o Leão, todo dia vencer o Leão. Mas vamos lá, Silmar, você estava explicando sobre inato, a tomata e a que é adquirida. Que é adquirida. Então, o que é que a gente precisa atualmente? Adquirir melhor imunidade. Porque a imunidade, esse complexo de células, eles estão desequilibrados. a imunidade que a gente nasce, a gente já perdeu quase toda, certo? E para adquirir a imunidade, a gente vai através de agentes, que agentes são esses? Então, a gente tem que melhorar, tem que equilibrar, que está, essas células, como eu falei, é um complexo de células, é um complexo de imunidade, que está completamente desequilibrada. Como é que a gente nota que estamos com a imunidade baixa? As pessoas me perguntam muito. O nosso corpo está sempre sinalizando. Então, sono, o sono, você não está tendo sono reparador. característica de uma imunidade baixa. Infecções recorrentes, infecções urinárias, infecções respiratórias, você termina uma infecção, vem outra. A própria COVID prolongada, você termina e volta. Então, a imunidade está desequilibrada, para a gente dizer que está, para não dizer que está zerada. Então, outra característica, náuseas e vômitos. Às vezes, você não tem umas características que começam a se sentir enjoada após os alimentos. Então, isso aí, você já vê que esse grupo de células está lutando para defender o nosso organismo. E o nosso organismo não está reagindo. Porque ele precisa de quê? De vitaminas, sais minerais, aminoácidos, enzimas, para poder a gente enfrentar. Então, o nosso desafio principal para melhorar a imunidade seria nós mesmos. Para a gente o quê? Adquirir a consciência, o conhecimento que é necessário a gente suplementar. Certo? Então, a suplementação, a gente também vai ver o quê? Mudanças de hábitos. Você tem que mudar os seus hábitos, você tem que beber mais água, você tem que melhorar o teu sono, como eu falei, isso tudo, a tua saúde mental não estando boa, a tua imunidade cai. O teu intestino não está funcionando, a imunidade está zerada. Outra coisa que eu quero alertar, porque hoje eu recebi alguns contatos, pessoas que estão, é necessário para melhorar a imunidade e a atividade física, mas não em excesso, não excessivamente, porque a atividade física em excesso, ela vai o quê? Liberar o quê? O cortisol e a adrenalina. E essas duas substâncias, elas são muito ruim para a imunidade, elas vão o quê? destruir aquele complexo de células para a imunidade. Então, a atividade física é importante para melhorar a imunidade, mas não em excesso, porque senão a gente está diminuindo aquelas células que a gente ainda tem que ter lá e tem que suplementar, quer dizer, a nossa base para a gente suplementar para enfrentar o quê? as infecções que estão por vir. O carnaval está aí, a aglomeração continua, não pense que a simples máscara vai... A gente já sabe disso, essa história já está se repetindo, então a gente tem que ter a consciência e fazer esse desafio. Então, vamos mudar os hábitos, mar líquido, 15 minutos de sol por dia para poder o quê? Liberar a vitamina D3, que a vitamina D3 é um adjuvante para melhorar a imunidade. Então, deixa eu abrir um gancho aí, na realidade, primeiro, agradecer a Dani que não está podendo escrever, a Paulistana falou que ela está conseguindo assistir. Legal, Dani, um abraço, nós vamos trazer você do mundo dos mortos, fique tranquilo. eu vou tentar fazer isso pelo computador, já deram a dica aqui, nós vamos tentar fazer isso aí. A segunda situação da Silmar, a Bianca está colocando aqui e eu acredito que ela seja vegana, vegana, porque ela colocou que ela não come carne nenhuma, falou que ela não consegue, então vegana, vegana, carne zero, proteína animal zero. Mas, se não suplementar, vai ter problema, não é isso? Vai ter problema, tem que suplementar. Com certeza, a proteína é fundamental no nosso corpo, são tijolos, alicerce que a gente precisa, porque você sem proteína, o teu intestino está totalmente sem... Proteção. E não vai ter aquele metabolismo normal, o peristaltismo vai parar, então vai o quê? Tem a prisão de ventre e você adquirir mais toxinas. Então tem... Não, pode até, Silmar, ter o tráfego intestinal normal, mas a falta da proteína pode causar dano até a nível cerebral, né? Até a nível cerebral. Com certeza, com certeza. Porque a proteína é muito importante para o cérebro, inclusive, né? Para o cérebro. Com certeza, porque a partir daí vem os aminoácidos, vem a cadeia lipoproteica que é necessário na nossa bioquímica. Nós somos pura bioquímica. Então a gente... mais o tichimunho. Silmar, mais o tichimunho. Maria Clara aqui, me consultei online com o doutor Alex, minha vida mudou muito, melhorou demais depois dos ensinamentos. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado aí, Maria. Hoje é o dia da benção. Nós estamos colhendo um monte de benção aqui, hein? Que legal, que legal. Obrigado aí. Um monte de show. Falou do relógio de salmos que transforma vidas. É isso aí, gente. Preciso que vocês todos pratiquem o relógio cinco vezes ao dia. No mínimo, 90 dias. Com a bagunça que está por vir, a orientação é o ano inteiro. O ano inteiro para a gente enfrentar essa bagunça que está por vir aí, né? Mas, Silmar, então, se eu preciso, ter uma engenharia que funcione e ela não está funcionando, a gente tem que fazer uma reengenharia, né? E aí eu começaria por onde? Porque o que você coloca, eu esbarro muito, né? Por causa da clínica, né? E aí eu percebo que a pessoa está inflamada, ela está com péssimos hábitos, tomou os antetodos da vida, é candidata ao anticristo de tanto anti que ela tomou, ante isso, ante aquilo, ante aquilo outro, né? E aí a microbiota, né? Ela foi trucidada, esse é o termo, trucidada. Então, como a gente deve fazer? Tem que iniciar por um detox, você tem esse tipo de material, como é que a gente faz isso? Porque tem muita gente que está chegando aqui e que não tem noção do trabalho que você vem fazendo há décadas, né? Dentro dessa área aí de fitoterapia, né? Então, como é que a gente vai lidar, né? E o que você tem que pode nos ajudar? Lembrando, gente, que eu, a esposa, meu filho, meu gerro, todos fazemos uso do material do doutor Assumato também, né? Então, hoje eu tenho esse rostinho aqui de quatro décadas apenas, porque eu estou cheio de colágeno por causa do HP Mix, né? Cada dia eu estou ficando mais novinho. Se eu tirar a barba, vai ser um problema, vai ser um problema. A dona Giovana nem deixa eu tirar a barba, nem deixa eu tirar a barba, porque eu vou parecer um menino, vou parecer um menino, né? Eu já sou o garoto propaganda do HP Mix, da doutora Silmara aí, né? Mas é isso, Silmara. Então, veja bem, antes de tudo, a gente tem que purificar o nosso organismo fazendo a desintoxicação. É como a nossa casa, a gente tem que primeiro limpar bem a nossa casa, o nosso eu, com pensamentos positivos e também fazendo o quê? Eliminando os metais pesados, as bactérias, resíduos de modo geral, que todo dia a gente está colocando. porque a gente não sabe até que ponto a gente tenta fazer uma alimentação saudável, mas até que ponto ela é saudável. E ninguém vai purificar desse lado. A gente vai tentar o quê? Se organizar para enfrentar. A gente não vai brigar com inimigo. A gente vai se fortalecer porque ele não chega para a gente. Ele chega, bate, volta. Então, o principal é justamente a gente purificar o nosso organismo. Purificar, fazendo aquele detox, eliminando, melhorando a parte digestória. Então, eliminação. Então, coisas ruins a gente vai eliminando. A partir do momento que a gente elimina, a gente vai o quê? Para o imunix, que é melhorar a imunidade. Que aí no próprio imunix tem a geleia real, tem o própolis. Olha quanta coisa a natureza dá para a gente poder repor. Então, tem a cúrcuma. Isso tudo nesse kit, ele já vai tudo associado na dose certa e na... no horário correto, que tem o diurno e o noturno. E sempre é bom lembrar que nosso organismo, ele trabalha em duas etapas. durante o dia a gente está trabalhando e à noite a gente está descansando. Então, a gente durante o dia vai tomar essas associações que vai agir durante o dia. E à noite a gente vai complementar. Então, a gente tem o EFIX, que é o detox para desintoxicar, tem para melhorar a imunidade e para a saúde mental, para melhorar a nossa mente. Então, melhorando a nossa mente, melhorando o nosso sono, diminuindo o estresse. O estresse a gente sempre vai ter, mas não exacerbado. E a gente ter aquele controle. A gente já sabe as coisas que estressam a gente no dia a dia, então vamos evitar, mas também a gente tem que estar preparada. Preparada como? bioquimicamente. Então, o nosso organismo deve estar, como você falou, a reengenharia. Então, os tijolos têm que estar um acima do outro por igual. Não ter nenhum comparo. Então, esses três kits é o que eu aconselho de imediatamente. De ponto de partido, de ponto de partido. Você tem, nós temos muita gente, Silmarco, problema de memória. Eu tenho recebido bastante, bastante, inclusive tem mais um testemunho para dar aqui. A Nair, que faz uso do seu material lá de Mato Grosso, que é minha tia, ela fez a modulação neuronal um ano, gente. Depois, agora, completou um ano, ok? E o cérebro dela, ele está totalmente azul, a grande maioria azul escuro, na avaliação de modulação neuronal, quando antes, Silmar, havia o micro AV6. Só para vocês entenderem a profundidade do material que a Silmar disponibiliza, houve uma recuperação, Silmar, a nível cerebral, mais um caso de sucesso, comprovado pela plataforma Watson, inclusive, que o Watson é quem avalia esse tipo de trabalho de modulação aqui no Rio de Janeiro. Então, a inteligência artificial identificou numa pessoa de 83 anos que tinha vários micro AV6 a nível cerebral, uma recomposição e uma reorganização em apenas 12 meses, gente, de utilização. é algo surreal, entendeu, Silmar? Surreal, né? Eu quero agradecer a Deus e a você, que você foi determinante, né? Nesse processo, nós temos mais um que eu estou testando aí, que o cérebro deu vermelhão, estou curioso para ver o que vai aparecer lá, que está fazendo uso do material da Silmar também. Então, gente, olha só, eu estou falando do que, de fato, nós estamos vivendo, vivendo mesmo, né? em família, inclusive em cima disso, né? E o Memorix, o HbMix, o processo da fibromialgia, né? O Romã, né? E a própria Melato, o Ora Prono, por exemplo, eu mandei para você uma galera para pedir o Ora Prono na condição do extra 500 miligramas, não sei se falaram contigo, mas eu já encamiei umas três pessoas aí para a tua equipe, né? para poder fazer essa solicitação por causa justamente dos processos inflamatórios, né? Do que está inflamando as pessoas, né? Então, Silmar, esses outros quesitos que eu acabei de citar, né? Essa questão da ação intestino-cérebro, qual é a importância disso, né? Por que que esse material, ele acaba recompondo um cérebro danificado, e melhorando, inclusive, as funções dos demais órgãos do corpo? Perfeito. O que é que acontece, qual, farmacologicamente falando, o que é que acontece no nosso intestino? Ele vai mandar para os receptores, para o nosso cérebro, oxigênio. Porque está tendo o quê? Um estresse oxidativo. Então, a gente tem que oxigenar. Então, para oxigenar, tem que abrir, dilatar esses vasos para poder melhorar o fluxo sanguíneo. A partir do momento que você melhora esse fluxo, você vai tendo aquela sensação de complementação na tua mente mesmo. Aquele branco que você vinha tendo, aquela parada que você disse, que a gente também já fez aquela névoa, fizemos uma live sobre a névoa, que as pessoas, e ainda tão muita gente com esse problema do pós-Covid, essa névoa que fica na nossa mente, isso vai o quê? Vai melhorar. Então, a partir do momento que você abre os caminhos, vai o quê? Tem uma regeneração. A regeneração. e a partir do momento que isso só pode acontecer se você tiver com imunidade boa. Se você não tiver com imunidade boa, nenhuma dessas suplementações vai poder te ajudar. Por quê? Vai ser eliminada. Então, tem que ter esse complexo de células de imunidade, eles têm que estar em atividade. Para eles estarem em atividade, a gente tem que suplementar vitamina D, complexo B, o própolis, a geleia real, a cúrcuma. Então, a própria vitamina C, isso tudo já vai estar dentro desse kit. Então, ele já vai o quê? Já vai reestruturando a tua bioquímica para você poder enfrentar melhor as adversidades que estão para vir ou já estão. Ok. É isso, eu vou relatar aqui, agradecer ao Altair Consolini, a Águia Azul nosso aí. Obrigado pelo apoio, pela generosidade aqui com o canal. Quando você faz o que o Altair fez, o algoritmo libera mais a live, gente. Então, você escrevendo, dando like e contribuindo, qualquer que seja o valor, você nos ajuda a chegar a mais pessoas. essa que é a grande de verdade. Mas, Silmar, dentro desse quadro atual, porque agora, nesse pós-amiguinho de Juan, nós temos muita gente com dores, 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 e com fadiga muscular, fadiga, tem muitas pessoas que estão encontrando dificuldade no quesito obesidade, a maioria está com dificuldade regular do peso, de transformar a massa gorda para a massa magra. Nesse caso, a combinação para isso seria qual? O que seria bom para a gente poder fazer uso? Veja bem, temos o kit que é organizando a nossa estrutura, a nossa bioquímica, e temos o HbMix, e temos também o colágeno, aquele colágeno que é associado com ácido hialurônico, reverestrol, o zinco, que é importante, então essas associações todas a gente consegue justamente suplementar. A parte do colágeno vai justamente nas articulações, naquelas dores articulares. Se você tiver com dores articulares e o HbMix ou colágeno, ele só vai fazer o efeito quando essa dor parar. Então a gente tem que ir para o fibromialgia, retirar essa dor e melhorar o quê? Aquela cartilagem, aquela parte, aquela gelatina onde há a articulação. Então, para essa parte muscular, temos todo o acompanhamento para a gente fazer. Depois que você purificou seu organismo, melhorou a imunidade, está dormindo bem, vamos agora repor com aminoácidos, colágenos, com sais minerais, zinco, com reverestrol, então várias polivitamínicos necessários para a proteção, necessário para a gente poder driblar as intempérias que estão para chegar. E, Seomar, pegando aí desse gancho dessas intempérias, o Nipah, eles já disseram que está em território nacional, aquele problema da pneumonia, parece que já está, essa pneumonia parece que já está, o amiguinho do Equador, como é o nomezinho do amiguinho do Peru, cara do Peru, como é o nome do vírus, do cara do Peru, a rapaziada escreve aí, como é que é o nome, como é que é o nomezinho do cara do Peru, o cara do Peru, então o cara do Peru também já está com problema, então você já parece que apareceu em território nacional, nós temos a dúvida, apareceu o flebovírus, é isso aí, obrigado, o general está ligado aqui, geral, brigadão, meu amigo, flebovírus, é isso aí, esse é o cara do Peru, e o cara do Estados Unidos, bota o cara dos Estados Unidos aí, como é que é o nomezinho do amiguinho dos Estados Unidos, e esse cara que parece que ainda não, eu estava dando uma olhadinha, os americanos ainda não disseram que pegou em algum humano ainda, interrogação, porém, porém, fora isso, né Silmano, nós estamos com zika vírus, dengue, febre amarela, varíola, tuberculose, meningite, o enterovírus, brigada aí regional, o enterovírus, em cima disso, ok, então toda essa bagunça, né, que está andando aqui, né, e nós, e nós, com péssimos hábitos, hábitos tóxicos, nocivos, ácidos, né, essa questão dos fermentados, né, agora é um problema, os fermentados são um problema, por causa da intolerância à estamina, né Silmano, nós já falamos sobre isso aqui várias vezes, né, aquele problema do, é, o H1, o H2, o H3, o H4, então, nós estamos com muita gente com um problema, né, autoimune, muitas pessoas com problema autoimune, ok, muitas mesmo, gente, além da síndrome do POF, e o bendito do caranguejo turbo, né, está aparecendo, né, e levando a galera rápido, né, rápido, então, se hoje, né, a gente fizer essa solicitação aí para a tua equipe, né, até aproveitar, Silmano, deixa logo o teu contato, porque senão daqui a pouquinho eu até esqueço, né, eu dei o meu no início, qual o contato, o pessoal te aciona aí, o 83, né, 83, zap, 83, 99877, 0507, 83, 99877, 0507, 83, 99877, 0507, se o Reginaldo e o Paulo Estano puder escrever aí, daquele jeitinho, W, e aí vai colocar nos números, né, e o meu também, Reginaldo, você e o Paulo Estano conseguir colocar, bota aí para o pessoal, né, daquele jeitinho aí que vocês descobriram, né, letra, número, letra, número, letra, número, né, para o pessoal poder copiar aí, né, o contato da Silmar e o meu contato da lista de transmissão. Então, Silmar, dentro dessa visão, né, catastrófica, né, porque na realidade a gente está diante de uma catástrofe, né, o ano, ele está trazendo, aí, a possibilidade de um novo lockdown, né, inclusive, não sei se você deu uma olhadinha naquele bendito encontro de Davos, né, eles estão querendo parar o planeta do jeito deles, dizer o que faz, o que não faz, é interessante que agora banqueiro, banqueiro, né, e mais uma galera de serviço social sabe o que é o melhor para o planeta, eu fiquei assim estupefato quando eu vi, né, as sugestões, né, estrombólicas que eles estão colocando ali, mas fato é que se eles ganharem adesão, o negócio vai ficar estreito, vai ficar estreito, né, muito estreito para todo mundo, né, então, de maneira efetiva, né, você entende que hoje, né, se eu fizer uma solicitação aí para a tua equipe, vocês estão conseguindo despachar isso para o Brasil, interrogação, e a nível de fora, que eu vi um pessoal de Portugal aqui falando, né, se isso tem como ir para fora, se tem que ser através de alguém que está aqui dentro, como é que isso está funcionando? A nível de Brasil, com 24 horas, a gente está enviando, está saindo do nosso centro de distribuição, e fora do Brasil, só através de alguém que vá, que leve, direto, mas já tem pessoas que estão aqui que já procuram, não, estou indo para Portugal porque uma amiga falou e já está levando, e pessoas que já estão usando, então, esse feedback, essa resposta para a gente é uma coisa muito positiva. Inclusive, para a Itália, se não me falha a memória, a Jaqueline ele já foi, da Jaqueline para a Itália, ela está indo para Milão já, quer dizer, gente, então é possível, você que está de fora, aspas, você precisa ter alguém aqui para poder levar o conteúdo para você aí, então é possível, isso não tem nenhuma restrição de levar daqui na bagagem para, só não conseguimos enviar, isso não é possível ainda, ainda não é possível enviar, o pessoal pediu o teu número de novo, Silmar, para eles tentarem botar aí, por favor. 839-9877-0507, 839-9877-0507, 839-9877-0507, Ok, vamos ver se vocês conseguem aí, Reginaldo e Paulistano, e o meu é o zap 21-995-3134-49, zap 21-995-3134-49, vamos ver se a gente consegue colocar aí para vocês, mas Silmar, dentro do que você trabalha, você já atua aí na área de farmáquo, há pelo menos 10 anos, 10 anos na área de farmáquo, 10 anos, só eu conheço a Silmar, a gente, mais de duas décadas, já passaram de duas décadas, mais de duas décadas aí, a gente era dois meninos, dois meninos, dois meninos aí, dois jovens aí, trabalhando um monte aqui no Rio de Janeiro, então, de maneira efetiva, Silmar, o que você enxerga que foi acontecendo década a década, porque você, minha contemporânea dos anos 80, a gente viu os anos 90 chegando, 2000, 2010, e finalmente aí, o bendito 2020, você consegue já ter uma clareza do que aconteceu década a década, porque de tanta degradação bioquímica nossa, inclusive da água, eu não sei vocês aí, não sei como é que era lá em João Pessoa, mas eu cansei de beber água da Bica, do Guandu, a gente jogava bola, tomava banho de borracha, e... A percepção principal é que a gente foi perdendo justamente, as nossas células foram ficando mais cansadas e mais degradadas, devido que as intoxicações alimentares através da água, através das medicações, através da automedicação, que as pessoas começam, sempre tem um medicamento para você, se você disser que está com uma dor de cabeça, sempre, às vezes até na bolsa, já dá uma medicação para você, então isso tudo, a genética vai o quê? Destruindo, vai destruindo cada vez mais esse complexo de células, como eu falei, de células para a imunidade, e cada vez mais vai tendo, vai trabalhando menos as células. O que é que a gente quer? Que ela trabalhe mais na renovação molecular, na renovação celular. A partir do momento que isso vai sendo impedido, vai sendo devagar, aí é onde entra as inflamações. E aproveita justamente esses gatilhos que vai para o H1, H2, H3, são os gatilhos inflamatórios. E cada vez mais as doenças estão sendo, estão aparecendo, está tendo o retrô das doenças, as doenças antigas mesmo estão voltando, quer dizer, é a nossa imunidade. Isso se resume em que o nosso desafio para melhorar a nossa imunidade. enquanto isso não for consciente, as coisas cada vez mais vão sendo degeneradas, as células estão sendo degeneradas através de gatilhos externos, como eu falei, medicamentos, vírus, bactérias, fungos. Agora, fungo para você curar um fungo, antigamente era mais fácil, agora não. aí vem o que? As doenças autoimunes, porque aí já libera o fungo adora doença autoimune. Então, isso aí já vai o que? Associando. E onde é que está a nossa imunidade? O que é que a gente tem feito para nós mesmos para poder melhorar a nossa imunidade? Então, isso aí que você está colocando, a coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que eu estava discutindo foi com quem? Teve um médico, acho que foi com o Alexandre Garcia, foi com o Alexandre que nós estávamos falando, acho que foi com o Alexandre sim, sobre a questão também dessa bendita superbactéria, e do que isso está já provocando nos Estados Unidos, acho que são quatro ou cinco estados dominados pela superbactéria, aqui no Brasil, ela já apareceu aí em Pernambuco, Pernambuco já registra dessa bendita superbactéria, e nós temos agora um grande desafio, Silmano, que é atravessar tudo isso, tudo isso, inclusive com uma alimentação também, que ela está comprometida, então, eu até falo para a galera que o seguinte, o que você hoje gasta de alimento, você deveria reduzir e suplementar, suplementar, ok? Se nós montarmos uma dieta de dois mil calorias, você vai se assustar, você vai ter uma redução de custo de compra agora, antes dos impactos tributários que vão acontecer, né? a partir do dia primeiro de fevereiro, mas se fosse hoje, você teria aí uma redução fácil de 40% do que você está comprando para comer, porque não está adiantando de nada, isopor, e pode estar causando dano para a sua vida, e eu vou dar nome nisso, leite, derivado de leite, açúcar, refrigerante, embutidos, enlatados, aquela pizza fermentada, ok? Então, nós temos uma série de alimentos que fazem parte, né? da nossa rotina, às vezes, alimentar, que o nosso dinheiro está sendo aplicado, né? Em coisas que são veneno, nocivo, nocivo à saúde. Então, se você comer menos isso, e você investir numa suplementação, né? Como sugerido pela doutora Sumar, mais adequada, você vai surpreender, né? Além de você combater uma obesidade, né? Um entupimento, né? Das tuas artérias, uma artrose, uma artrite, né? Problemas ligados agora ao transo intestinal, ok? Você vai conseguir ser mais saudável, mais saudável, e muito mais atento às demandas desse tempo, né? porque boa parte da ação letárgica que eu observo das pessoas, infelizmente, está diretamente ligado ao processo nutricional, né? Inclusive, nós vamos ter hoje ainda live com a doutora Juliana, lá de Portugal, amanhã vamos ter live com uma nutricionista também, aqui no canal, eu estou trazendo um monte de gente para vocês entenderem a gravidade do que nós estamos enfrentando, gente, o que a doutora Silmar está dizendo é importante demais, a suplementação é importante demais, eu faço uso, doutora Silmar faz uso, tenente Carla Giovanna faz uso, Alex Bil, JR faz uso, ok? Nós estamos fazendo, ok? E aí você tem que entender que você precisa fazer, ok? E aí Silmar, se ele tem que optar, ele começa com o que? Com o detox, o purifix, seria o purifix e o imunix. O imunix e o power mind, né? Que é o saúde mental, que é o que vai trabalhar a parte mental dele. A parte mental, o sono, o estresse e relaxar, porque senão você não consegue, você já acorda cansado, então você tem que restabelecer. E o sono, é fundamental para a suplementação também fixa. Não, e tem um detalhe, nós estamos com muita gente por exemplo de libido, gente, aí o HBMX da doutora Silmar e o Romanda da doutora Silmar faz um milagre, milagre, eu tenho já testemunhos de mortos ressuscitando, morto está ressuscitando com o HBMX e com a Romanda, gente, o resultado é muito bom, tanto na versão macho, quanto na versão fêmea, né, mas temos que lembrar que isso é para XX e XY, nós não conseguimos dar conta de outra coisa, né Silmar, a gente consegue dar conta de XX e de XY, então XX e XY fazendo uso do HBMX, do Romand, reestabelece agora o fluxo de libido no corpo, isso significa o que? Combater infarto, AVC, derrame, câncer, Alzheimer, demência e manter uma vida sexual ativa, sadia, onde 70%, gente, 70% da saúde do corpo do adulto está diretamente ligada ao gerenciamento de toxinas que são diretamente ligados a uma frequência sexual saudável, entenda-se isso três vezes por semana, se possível um selvagem, se possível, para poder justamente quebrar a rotina, quebrar a rotina, não é para quebrar o apartamento, não é para quebrar a casa, mas é para quebrar a rotina, quebrar a rotina, então isso é extremamente importante, extremamente importante, então priorize, mesmo que você já seja um sexagenário, você está no game, eu já sou um sexagenário, eu estou no game, o marido da doutora Silmaia é um sexagenário, está no game, pelo menos eu vejo ela reclamando o marido, então a galera está no game, então se você quer vir para o game, você faça uso do HBMix, e faça uso do Romã, gente, eu tenho vários casos das pessoas relatando que eles conseguiram melhorar a vida deles sexual, automaticamente afetivo, porque tem muita treta no casal por causa dos problemas sexuais, nós estamos passando por isso várias vezes, então vocês, por favor, entendam, compreendam e busquem a melhor opção para você prevenir a situação do dano, do dano, ok? O dano, então nós temos que saber que o dano, ok? Ele é real, o dano ele é real, então nós temos que lidar para primeiro prevenir, conter, contingenciar, corrigir, para evitar a pós-venção, eu gosto muito dessas cinco coisinhas, porque quatro eu consigo lidar bem, a quinta é o problema, que é justamente o que? A pós-venção, pós-venção, então quando você tem a pós-venção, o dano ele já está estabelecido, já gerou uma internação, já gerou um divórcio, já gerou uma traição, já gerou um monte de coisa, aí o dano já está estabelecido ali e agora a gente tem que lidar com algo que se danou, ok? Então entenda que você investir na sua imunidade de maneira global, ok? Vai deixar você mais apto para atravessar esse tempo, é isso Silma? Perfeito, perfeito, você resumiu aí tudo o que tem que ser feito e a gente tem que ter justamente esse conhecimento para poder saber o que é que a gente está tomando, saber o que é que a gente vai usar, porque o desafio é esse, é isso aí? O desafio é esse. Silmar, muito obrigado aí, boa tarde, eu sei que você está no seu trabalho aí, abriu um tempo para a gente poder estar aqui, a Gleice, Gleice, vê se você marca uma consulta comigo sobre esse problema aí que você relatou, o zap é o 21-995-3134-49, zap 21-995-3134-49, zap 21-995-3134-49, Silmar, deixa o teu aí, por favor. zap 83-998-77-0507, zap 83-998-77-0507, zap 83-998-77-0507, tá certo, Silmar, obrigada aí pelo tempo, gente, você que, você que precisa do suplemento, faça contato com a doutora Silmar, a equipe dela vai despachar isso para você, em até 24 horas, ok, e você que é da Europa, Estados Unidos, da Oceania e do Oriente, se tiver um amigo vindo para cá, ela já consegue mandar para onde ele está, e quando ele for para onde você está, ele já carrega isso na bagagem, como está acontecendo com o pessoal de Portugal, o pessoal da Itália, de Alemanha, que já foi material da Silmar também para a Alemanha, tá certo? Então, é possível, então, faça o contato, importante é se tratar now, ok? Prevenção, contenção, contingenciamento e correção, para tentar evitar a pós-venção, ok? Mas a gente lida com a pós-venção, se o mal grafeno tem notícia, você conseguiu os materiais para poder produzir, como é que está? eu já estou vendo outra formulação, independente daquela matéria-prima, já estou estudando outras, e eu acho que vai ter novidades muito boas, mais naturais, mais, como eu falei, aquelas células estatais, são coisas bem, são novidades, a gente tem que estar sempre estudando e sempre inovando, porque as coisas estão todas aí, só precisa o que? Você associar. Tá certo, Silmar, obrigada então, gente, fiquem com Deus aí, que Deus abençoe vocês, já já a gente volta às 16 horas do Brasil, daqui a pouquinho, um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Tchau.